Olá tudo bem como vai você espero que você esteja bem sempre bem hoje nós vamos dar continuidade nas nossas conversas de geografia aqui nós vamos falar aí desse processo de urbanização entender como é que se deu esse desenvolvimento aí que como nós já conversamos anteriormente nós tivemos o que o processo de urbanização no brasil ele aconteceu de uma forma muito rápida e muito acelerada que não é legal nós sabemos muito bem que esse processo quando acontece dessa forma acelerada ele vai trazer consequências então como seria o processo ideal seria um processo mais lento nós temos por exemplo algumas narrativas que acontece lá durante a revolução industrial na inglaterra em londres nós tivemos um processo muito parecido não foi mesmo então de uma hora para outra essa revolução industrial entre outras consequências trouxe um forte processo de êxodo rural então a história mostra para nós aí todo santo dia numa cidade como londres mas nas demais também chegavam levas gigantescas de migrantes fruto do êxodo rural e ele chegava em uma londres que acabava apresentando o que não tinha uma estrutura necessária não tinha uma estrutura suficiente para receber essas pessoas então o caos se instalou também a tal ponto que por exemplo o parlamento londrino ele chegou um determinado momento que ele se mudou uma região rural numa propriedade rural qual é a razão não se aguentava fedentina nas ruas de londres um certo onde nós acabamos sendo o que não tinha por exemplo um sistema de esgoto para dar conta de toda essa população que estava chegando então basicamente as ruas se transformaram em verdadeiras lá maçais de esgoto você imaginou a fedentina que subia daquilo ali só que lá foi um processo um pouquinho diferente por conta de que ele já tinha um passado por uma grande revolução industrial apesar de não ser tão rápido como o nosso lentamente essas cidades dos países mais ricos mais desenvolvidos em inglaterra só um exemplo trataram de pegar essa população que estava chegando e fizeram o que lentamente uma indústria nascente ela absorveu essa mão de obra pagou salários gerou riqueza e isso automaticamente foi convertido para que lentamente eles foram criando as suas estruturas urbanas onde você vai em qualquer uma dessas cidades de países ricos a qualidade de vida de forma geral da sua população ela é uma qualidade de vida muito legal vive muito bem aquelas pessoas lá mas agora se nós fomos pensar no caso brasileiro e nesse mesmo caso acontece o que em diversos outros países aí que não estão entre esse seleto grupo dos países ricos do nosso planeta que que vai acontecer nesses países também nós tivemos um processo de urbanização que se acelerou por conta dessa industrialização situação só que muitas vezes acabou ocorrendo que acabou ocorrendo que essa leva de pessoas a grande quantidade de pessoas que vai chegando todo santo dia nas cidades brasileiras e de outros países aí com caracteres socioeconômicas muito parecidas não existia uma indústria tão significativa que gerasse um mercado de trabalho a ponto de absorver toda essa mão de obra dá um trabalho com um salário bom para essas pessoas então muitas vezes nós acabamos percebendo que essas pessoas no brasil por exemplo que estamos chegando 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 na cela de uma velocidade muito grande acabou acontecendo o que com elas elas se apinharam nessas cidades principalmente nas suas periferias tentar encontrar algum trabalho geralmente geralmente marcado pela presença de um trabalho com baixos salários uma atividade informal e assim por diante e essas cidades não conseguiram dar esse salto de enriquecimento e criar as estruturas suficientes para sua população muito pelo contrário que aconteceu em países como o brasil aí é mais ou menos isso que nós vemos aqui nessa nossa imagem que é que nós temos na nossa imagem aqui ó um forte processo de metropolização então vamos analisar um pouquinho que nós temos essa imagem aqui que aparece ó mancha urbana isso aqui seria nessa tonalidade um pouco mais escuro aqui com algum verdinho das florestas aí no meio né região metropolitana do rio de janeiro à esquerda ele terói à direita e no meio aí a tal da baía da água de de guanabara né então vocês percebam olha o tamanho que ficou essa gigantesca mancha urbana e a gente sabe muito bem que esse foi um processo de metropolização que ele aconteceu numa velocidade muito grande né o que é que a gente conhece o que seria esse processo de metropolização né o processo de metropolização ele assim aqui nós vamos encontrar a presença da cidade do rio de janeiro toda essa mancha de metropolização certo então ali começou tudo foi ali que a cidade começou a crescer a crescer e crescer só que muitas vezes nesse mapa que não mostra não é intenção dele o crescimento dessa cidade ele acabou fazendo o que extrapolando os limites do município do rio de janeiro certo então quando você olha nessa imagem por cima aqui nós acabamos percebendo que ocorre o que ocorre justamente que aqui existe uma série muito grande de outros municípios que você não consegue perceber aonde começa o município terminar outro dessa mancha aqui é uma cidade única né então quando isso acontece que diversos municípios eles passam a se unir não existem mais aquela velha idéia um centro urbano outro centro urbano e uma região rural entre eles não essa mancha é uma mancha única aí o que nós acabamos percebendo então a gente costuma dizer que as cidades se uniram se transformar em uma única cidade e esse processo de urbanização de união física entre as cidades ele tem um nome o nome disso é com urbação união física de duas ou mais cidades o que dá nisso aí uma gigantesca mancha urbana e isso acontece só lá no rio de janeiro não foi um fenômeno muito comum percebido no brasil a partir da década de 70 e 80 essas grandes metrópoles elas cresceram é eu nem preciso dizer pra você que você sabe muito bem como é que isso funciona isso veio acompanhado de uma queda significativa na qualidade de vida das pessoas geralmente é aquilo que é chamado de cidade mãe é onde nós encontramos o que é aquela cidade que ela é mais bem equipada existe a melhor saúde a melhor educação e assim por diante só que morar nessa cidade é caro então o que uma parte significativa dessa população faz ela vai morar na periferia cada vez mais distante mais distante mais distante por isso que essa mancha urbana e ela se agiganta e como eu já disse pra você isso não é específico apenas e exclusivamente do rio de janeiro a dar uma olhadinha no nosso mapa aqui então a nesse nosso mapa nós acabamos percebendo a presença e das regiões metropolitanas brasileiras né manau santarém lá no pará daí você vai acabar percebendo que existe em grande quantidade e quanto mais próximo do litoral nós nos encontramos o que vai ocorrer aí vai ocorrer que essas manchas elas aumentam e aumentam significativamente e se você prestar atenção mais uma vez no nosso mapa aqui você vai ver que nessa parte mais inferior dele aqui existe lá uma legenda o que nós temos lá ó região metropolitana então é tudo que aparece em verdinho sem problema nenhum e um verdinho mais escuro nós vamos ser o que o chamado colar metropolitano que essa região em volta que ele se expandiu é a área de expansão então nós percebemos em diversas regiões aí é daí nesse amarelinho como acontece aqui ó distrito federal lá entre juazeiro petrolina e assim por diante é criado uma coisa que a gente chama de rd rd mesmo é rai região integrada de desenvolvimento né porque para você administrar isso precisa ter um governo central então você vai pegar por exemplo uma metrópole como é o caso de são paulo do rio de janeiro de curitiba de porto alegre para ficar mais aqui no centro-sul você vai ter o que um governo estadual que ele vai criar diversas formas de administrar e organizar tudo isso só que se você for perceber nessas manchinhas amarela que nós temos aqui acabou ocorrendo o que essas cidades muitas vezes ultrapassaram os limites do estado então é uma grande metrópole que ela vai acabar encontrando o que ela vai acabar encontrando seu território em dois estados aí você vai ter que botar para conversar os governadores esses dois estados para organizar melhor isso aí e ainda nós temos em amarelo principalmente assim são paulo aquilo que é classificado enquanto uma aglomeração urbana né então isso aconteceu como eu já falei para você numa velocidade muito grande e trouxe problemas para nós dá uma olhada aqui numa atividadezinha para você partir do mapa 230 da página 236 que é isso que nós acabamos de ver ali faça uma relação desculpa que a palavra está escrita errada das metrópoles brasileiras destacando o estado onde estão localizados então ó são paulo são paulo rio de janeiro rio de que você vai fazer em cima desse nosso mapa aí tudo bem tudo legal então tá bom grande abraço para você